bom dia pessoal tudo bem hoje eu vou falar desse multitool ganso muita gente fala assim nossa tacu você faz só da lederman lederman na eu adoro os alicates da lederman estou aqui com o lederman wave plus black e silver se não me engano é ele é em aço inox e pintado de preto bom mas o objetivo é falar desse multitool aqui mais em conta muita gente fala poxa vida tem um multitool mais em conta com certeza isso aqui vou abrir a caixa né aqui ele é bem embalado você vai ver uma outra caixa aqui né e aqui vem o multitool vamos mostrando aqui aí tem praticamente vamos ver aqui um panfleto aqui de um canivete e aqui tem a bainha a bainha tem deixa eu ver a dá para colocar na lateral aqui e também na cintura tem o emblema da ganso bacana e vamos lá está num pacotinho inox e também as chaves os bits né então aqui temos temos os bits dessa ferramenta aqui se não me engano são três seis nove doze funções aqui toquei doze funções bacana e vamos lá para o alicate né multitool ganso bacana já percebi que ele tem uma trava né tem uma trava deixa eu ver para ver se eu consigo deixar essa câmera mais próximo só um momento aí opa pessoal pronto botei e posicionei a câmera melhor aqui né é esse modelo é o ganso g301 traço h tá bom é creio que seja em inox e vamos lá o alicate ele tem a molinha né para você trabalhar com lado a mão fica mais fácil e as ferramenta fica para o lado de dentro nós vamos lá colocar fechar o alicate e fica para o lado de dentro esse é uma lâmina não é muito grande relativamente é pequeno três dedos né então ele a vantagem que ele tem trava se você for olhar ele tem a travinha aqui então ele não vai fechar no dedo terei que puxar esta peça aqui aos dois lados ao mesmo tempo aí vai fechar aqui eu temos o a o famoso abridor de lata que é muito importante né e abridor de garrafa também descascador de fio desse lado aqui vamos ver o que que mais tem né aqui é uma chave pequena de fenda aqui é para você colocar o fiel se não me engano né como eu tinha comentado aqui ó para botar um fielzinho opa deixa eu ver se vai dar para ver aí né o fielzinho ok e aqui é tesoura na tesoura eu vou trazer um papelzinho para testar rapidão tá cheio de óleo como acabei de tirar do pacote né bom vamos lá né um papelzinho deixa eu ver e testar o corte aqui ó é bem afiado vamos botar aqui eu gosto de fazer dessa forma aqui né é ele é bem afiado bacana então tesoura tá aprovado ele como falei tem a trava você pega e deixa dessa forma aqui aí vai poder o que fechar o o mecanismo deixa eu ver a lâmina como é que ele tá lâmina né a lâmina tá teoricamente afiado vamos tentar ver aqui né ele não é uma um lederman né como a pessoa fala é um super afiação a pelo menos o multitude não vem com uma lâmina é uma afiação tão especial assim mas só um momento vou tentar melhorar aqui só um momento ó peço perdão o estrope tá bem velhinho mas vamos lá tá passar no estrope vou tentar fechar essa pecinha aqui bom vou passar no estrope eu percebo que tem uma rebarba aqui né uma pequena rebarba vamos lá ver se deu uma melhorada ó rapaz já deu uma bela de uma melhorada só passei no estrope tá bom o canivete ganso normalmente ele é tem um preço custo muito bom e também se você passar no estrope não passei nada mais além do couro quem não sabe o que é estrope é um couro né dois modelos aqui já ficou bem afiada aí então vamos lá ver esse lado aqui até uma serrinha a serrinha eu gosto para justamente cortar madeira tem um pedacinho de madeira aqui né tá bem zoado aí vou diminuir então deixa eu só fechar porque eu quero aproveitar e tirar esses grampos né vou tirar esse grampo daqui né então eu vou tentar cortar essa madeira bem aqui como dá para aproveitar esse lado tá muito ruim então vamos deixar mais curtinho aqui lembra aqui lembra que a gente que um grampão desse tamanho aqui e vamos lá né agora sim fechar o alicate e serra serrinha cadê serrinha tá aqui vamos testar a serra tenta colocar a apoiada aqui se dá para ver bom vamos cortar este lado aqui agora virando aqui sem apoio não dá né vamos aproveitar aqui tá bagunçado bagunçando tudo mas fechar vamos aproveitar a lâmina e fazer pronto né deixa eu tirar essa esquina praticamente já bacana tá como eu falei a lâmina tá bem afiada passei no estrupa ele realmente ficou bem afiada então já mostramos que é bem funcional diferente de alguns multitud que a gente compra mais baratinho eita sujou tudo aqui alguns multitud que a gente compra ele não é funcional acho que a única coisa que funciona teoricamente o alicate isso aqui dá para ver que tá funcionando lâmina a serrinha tudo isso aqui se não me engano é o tal do furacuro né ele tá com uma boa afiação vamos lá melhorar não vou cortar papel porque não é intuito isso aqui é para furacuro então já tá um pouquinho mais já passei no estrupe e vamos lá para o próximo item é uma lâmina serrilhada né uma lâmina serrilhada para cortar fibra um pouquinho da madeira assim né para cortar galho isso aqui é mais funcional vamos fechar aqui e aqui por último essa peça aqui para que que serve isso? deixa eu pegar aqui a chave bom esses bits aqui tá ok então venho pego essa peça maior venho encaixo né aqui deixa eu ver se tem ímã tem ímã então ele não solta ele tem uma certa resistência e aqui a gente pode pegar e colocar teoricamente os bits para você justamente começar a apertar você pode deixar aí do lado para ter mais o que? a alavanca para poder o que? girar melhor então é uma ótima opção para justamente aquelas pessoas que não quer comprar um Leatherman Leatherman Wave né que é bem mais salgado o preço mas porém o Leatherman tem ele 25 anos de garantia ok essa é grande vantagem então mas é uma peça excelente como eu falei tem as travas ele não vai fechar no seu dedo ó porque tem trava então você pega e fecha aqui então alicate ganso né o modelo G310 com os bits né dá para colocar fechar aqui você vai ver que ele comporta tranquilamente na caixinha tem uma um local para você botar os bits deixa eu botar desse lado aqui né para ele não ficar solto pode ver ele ficar aqui por dentro tem tipo uma bolsinha e aqui vem um multi-tool e bacana deixa eu levantar aqui então pessoal tá aqui o alicate multi-tool né é ganso é inox muito bonito muito bonito mesmo se você olhando ao vivo ele é bem bonito olhando pela foto assim né não é tão bacana não então hoje hoje realmente a ganso ele tem uma linha muito bacana né então para quem quer curte um multi-tool mais em conta eu falo sobre isso aqui né também eu peguei recentemente esse canivete também que é realmente é uma navalha né tem até um vídeo aqui falando ou então vou postar ainda tá certo então deixa eu só limpar a caixinha que tá cheio de pó cortei uma madeirinha aqui então eu gosto muito do conjunto eu preferi pegar esse canivete que ele é fino ideal para cortar fruta tá certo vou deixar aqui na descrição o clipe de bolsa é alto então não chama tanta atenção então mostrando aqui multi-tool ganso e quem quer uma coisa mais de qualidade eu recomendo o Wave Plus da exatamente Leatherman esse aqui tem 25 anos de garantia esse aqui eu não me lembro mas tem garantia sim eu vou deixar aqui na descrição quantos anos de garantia tá certo pessoal então é isso aí muito muito obrigado quem está atrás de um multi-tool realmente funcional né tá aqui tem duas opções tá certo muito muito obrigado até mais pessoal tchau